E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Capetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Tô voltando das atividades aí, minha boca ainda tá meio ferrada, tá bem inchada por conta aí dos cortes que eu fiz no meu acidente. Mas tô me recuperando, tô conseguindo falar, então tô voltando aqui com as atividades do canal. E antes de começar o vídeo de hoje, só aquele recado pra você aí, que perguntou muito sobre o que de secar tudo aí nesse tempo que eu tava fora. Quer saber sobre o que de secar tudo, que é o que eu tô utilizando agora na volta do meu processo de emagrecimento? Vai lá na página do Facebook do Deixa de Ser Gordo, que lá tem todas as informações, o depoimento aí de quem já utilizou. Maiores informações você consegue lá na página do Facebook. Agora vamos lá pro tema do vídeo, que é emagrecer comendo de tudo. Que a partir de agora eu vou abordar as coisas de uma forma um pouco diferente. Eu vou tá seguindo aí mais ou menos uma linha de dieta flexível. Dá uma olhada que tem o link na descrição do vídeo. Então eu não vou me privar mais de tudo, vou calcular certinho meus macros, vou tá calculando certinho as calorias e vou tá adequando a minha dieta pra uma forma que eu emagreça. É aí que eu vou tá vindo aqui agora com mais uma série que é o Guia das Calorias. Vai servir pra você que também não quer se privar de tudo. Uma forma pra você encaixar dentro da sua dieta uma série de alimentos gostosos. Que é o que todo mundo quer colocar na dieta, né? Tem uma dieta prazerosa. Então vai poder emagrecer comendo de tudo. Eu vou tá vindo aqui sempre, tá falando dos principais alimentos aí que a galera mais gosta. Explicar um pouco sobre as calorias. E vou deixar sempre uma receita pra que você consiga colocar na sua dieta e tá emagrecendo sem sofrer muito. Então já começa essa semana aí uma maratona de gravações. Com muita coisa boa, suas calorias e sempre uma receita bem top pra você fazer e comer sem arrependimento. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra tá acompanhando aí a série Guia das Calorias. Então bora emagrecer com prazer, bora emagrecer comendo de tudo. Então é isso aí galera, se quiser saber um pouco mais do meu processo de emagrecimento, me acompanha lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. Tô de volta, é nóis, um abraço.